Que tem pessoas hoje que estão assistindo a esta live, se sentindo um nada, se sentindo um lixo, vamos dizer assim. Mas é exatamente assim que o diabo, o que é que você sente? Você sabia? O diabo ele quer nos ver pra baixo. O intuito de Satanás é te ver caída. O intuito de Satanás é te ver na lama. O intuito de Satanás é te ver no chão. A ponto das pessoas passarem e não nem olharem pra tua cara. A ponto das pessoas passarem e dizerem, esse aí é um Zé Ninguém. Eita Deus! Mas sabe o que Deus diz nesta noite pra você que está se sentindo nada? Por causa da opressão, presta atenção, hein? Olha o que Deus está falando. Por causa da opressão dos pobres, do gemido dos necessitados. Olha o que Deus diz. Me levantarei agora, diz o Senhor. Eita Deus! Deus não está dizendo, me levantarei amanhã. Me levantarei talvez depois da manhã se der. Ou vou pensar se vou levantar. Ele diz, me levantarei agora. Eita Deus! Ele está se levantando agora pra te abençoar. Ele está dizendo pra você, calma. Ainda que ao teu redor você se senta o nada. Eu estou arrancando você, ó. Por causa da opressão dos pobres. Presta atenção, hein? Opressão dos pobres. A pessoa, ela vive oprimida por Satanás. Não é a mensagem não, hein? Isso é Deus falando. A pessoa se sente oprimida. A opressão do inimigo é tanta contra a vida desta pessoa. Você foi uma privilegiada, viu? De ter chegado onde você está hoje. Aí, ó. É. Fica aí. Por causa da opressão do inimigo. Diz a palavra de Deus. O inimigo nos pressiona de um jeito. Que a tendência é você ir diminuindo e diminuindo e diminuindo. Daqui a pouco não tem força pra nada. Mas o Senhor disse que por causa da opressão dos pobres. Por causa do gemido. Sabe o que é gemido? Gemido é quando você não consegue falar. Você fica gemendo. A palavra de Deus hoje pra você, hein? É Deus falando contigo por causa da opressão do pobre. Do gemido, do necessitado. Ele diz, eu me levantarei agora. Deus vai mudar a tua história de vida hoje. Eita. Ó que privilégio. Você chegou aqui, sem direção. Não sabe nem onde tá. Eu cheguei aqui nesta live do nada. Nem conheço essa mulher. Pois é com você mesmo que Deus tá falando. Por causa da tua, do teu gemido. Deus disse pra você. Me levantarei agora. Deus vai levantar na tua vida. Deus vai escrever uma nova história pra tua vida. Essa tua história de derrota, de desânimo. Essa tua história de derrota, de desânimo. Que não tem mais jeito. Eu sou um ou um nada. Eu não me sinto nada. Ninguém olha pra mim. Pra mim não tem mais. Ó Deus, ó. Ó. Tá apagando a tua história. Apagando. E tá escrevendo uma nova história. Foi por causa do teu gemido. Que Deus diz. Me levantarei agora. Que você toma posse em nome de Jesus. Aleluias. Glorificada e exaltada ao nome do Senhor. Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. Ele fala quando quer e como quer. Que nesta noite você toma posse. Tá? Em nome do Senhor Jesus. Toma posse. O tema da mensagem de hoje é Maior é aquele que está em vós. Maior é aquele que está em vós. Pensa. O inimigo quer mostrar que ele é grande, né? A palavra de Deus hoje veio poderosamente pro seu coração. Vamos entrar então na palavra de Deus. Olha só. Segunda Reis. Capítulo 14, versículo 15. Me deu um calor agora que só Deus. Diz assim, Segunda Reis 6, 14 e 15. Então enviou para lá cavalos Desculpa. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem, de Deus, se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, talvez esse moço está igual você hoje, hein? Ó. Ai meu Senhor, o que faremos? Eita Deus. Ele diz, não temas, mas são os que estão conosco do que os que estão com ele. Pensa. Diz a palavra de Deus, que enviou para lá, o rei da Síria, enviou para lá, perseguindo o profeta Eliseu, cavalos, carros e um grande exército. E diz a palavra, os quais vieram à noite. E diz a palavra de Deus, que de manhã, diz assim, o moço do homem de Deus, Geazi, o servo, o servo de Eliseu, se levantou de manhã. Quando ele olhou ao redor da casa, saiu lá fora, né? Foi se espreguiçar, ver como estava o dia. Quando ele saiu lá fora, ele viu aquele exército ao redor da casa. Sabe o que ele fez? E agora, meu Senhor, preste atenção, hein? O que Deus está falando com você. Quantas vezes você tem se desesperado diante da situação na qual você vive? Quantas vezes você tem olhado para o teu problema e tem dito, agora é o meu fim. Agora, para mim, acabou. Geazina, no momento que bateu o olho nos soldados ao redor da casa do profeta Eliseu, ele disse, agora, meu Senhor, o que faremos? Queridos, a nossa tendência é, diante das dificuldades, pensar que não vamos conseguir. Até mesmo pensar em desistir, porque tem pessoas, ó Deus, preste atenção no que Deus está falando com você. Tem pessoas pensando em desistir, tem pessoas dizendo assim, ah, quando eu era do mundo, tudo dava certo para mim. Ó, preste atenção. Quando eu estava no mundo servindo lá, o mundão, ou melhor, vamos na palavra certa. Quando eu não era crente, tudo dava certo para mim. Mas parece que agora eu virei crente e ninguém vira crente. Mas ele virou crente. E depois que eu virei crente, missionária, parece que tudo ficou pior na minha vida. É exatamente isso que o inimigo quer que você pensa. O inimigo quer que você pensa que não vai conseguir, que a vitória não é tua, que você é um perdedor, que você tem que voltar atrás com o meu vômito que largou lá atrás. Mas sabe por que isso? Porque você não tem olhado com os olhos de Deus. Deus, você olha para o teu problema com os teus olhos, mas o Espírito Santo de Deus vai falar com você hoje. Por maior que pareça o seu problema, Deus é maior. Ele não é você. Você não tem que temer. Você não tem que perguntar, e agora o que eu vou fazer? Você tem que parar. Porque quem vai pelejar por você é o exército do Senhor. Se você olhar com os olhos espirituais, quando nós estamos passando por provações, a tendência natural de todo homem, eu não digo que é só a sua tendência, eu digo a minha, a tendência do homem natural é olhar mais para o que você está vivendo do que acreditar no poder da palavra de Deus. E nós temos que passar, queridos, a acreditar no poder da palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela não falha. No livro de 2ª, rei 6, 17, diz, E orou Eliseu, quando Geazim se desesperou, e agora, meu Senhor, o que faremos? Lá fora um exército, como se Eliseu já não tivesse visto. A oração de Eliseu, e disse ele, não, o 15, E o moço do homem de Deus se levantou, e ele disse, Não temas, porque maior é o que está conosco do que o que estão com ele. E orou, versículo 17, Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que os montes estavam cheios de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Você viu? No momento que Geazim se desesperou. Eliseu já tinha visto, Mas o olhar de Eliseu era bem diferente do olhar de Geazim, o seu servo. E diz a palavra de Deus, Que no momento que Geazim se descabelou e disse, Agora, meu Senhor, o que faremos? Quantas vezes nós fazemos essa pergunta a Deus no nosso caminhar? Tem pessoas aqui que faz 50 vezes essa pergunta para Deus, E agora, Senhor, o que eu vou fazer? A conta bate na porta, e agora, Senhor, o que eu vou fazer? Você está vendo só chegando dívida, Só chegando conta, emprego, nada, E agora, Senhor, o que eu vou fazer? Querido, chegou o momento de você olhar, Não com os olhos de Geazim, Chegou o momento de você olhar com os olhos de Eliseu. E diz a palavra de Deus, Que no momento que Geazim se desesperou e disse, Agora o que faremos? A oração de Eliseu foi, Senhor, abra os olhos do moço, Para que ele possa enxergar. Vamos traduzir essa oração. Senhor, abra os olhos espirituais de Geazim, Para que ele possa contemplar a tua glória. Irmãos, que no momento do seu desespero, Você não pergunte para Deus porquê, Você peça no mesmo exato momento, Senhor, eu quero ver o teu exército de carros de fogo, Os seus anjos ao redor da minha casa, Neste momento. Não olhe para o teu problema, Porque papel não é nada diante do poder do Deus que você serve. Aleluias! Não importa o tamanho do seu desafio, O que importa é o tamanho do teu Deus. Aleluias! E naquele momento ele disse, Não temas! Não temas! Maior são os que estão conosco, Só estavam os dois dentro da casa, Ao redor os soldados, Um exército, E dentro da casa, Aos olhos humanos, Só Geazim e Eliseu. Ele disse, Maior que está conosco aqui, Porque Eliseu viu o exército do Senhor naquele lugar. Queridos, Quando você aprender a começar a olhar, E enxergar o exército do Senhor, Em todos os lugares, Nas situações difíceis, Que se levantar no seu dia a dia, Pode ter certeza, Que a vitória, Tua vitória, Será garantida no nome de Jesus. Aleluia! Não devemos temer, Pelo contrário, Nós devemos ter a mesma atitude de Eliseu, Confiar, Buscar a face de Deus, Ter a convicção, De que o exército de Deus, Luta por nós, Aleluia! E esse exército é maior do que o que está no mundo. Hoje em dia não tem sido diferente, querido. O inimigo de nossas almas, Presta atenção, Ó Deus falando com você, O inimigo de nossas almas, Tem usado pessoas, Você sabia que tem pessoas, Que bate no teu ombro e diz, Ó minha amigona, Mais por trás, Olha contra a tua vida. Você sabia que tem pessoas, Que passam, É Deus falando, hein? Passa na porta da tua casa e diz, E aí, tudo bem? Torcendo pra você dizer, Tá tudo mal. Eita Deus! Mas Deus diz, Eu vou mudar a tua história. Os teus inimigos vão cair por terra. Eu vou começar, Ó só, Eu vou começar a tirar pessoas da tua vida. Aqueles que querem te ver pelas costas. Eu vou tirar do teu caminho. Aleluias! Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. O inimigo tenta nos intimidar. Ele fala nas nossas mentes, Ó, Você não vai conseguir. Eita Deus! Esse problema aí, Que você tá passando agora, Você nunca passou um igual. É grande demais pra você, Não tem mais jeito. Você não é capaz de fazer isso. Você não é capaz de fazer aquilo. Você não é capaz de resolver. E muitas das vezes, As pessoas se deixam levar por essas vozes, Eu digo vozes malignas. Porque é voz do inimigo. E ela passa a acreditar, Presta atenção, Ela passa a acreditar que o problema dela não tem jeito. Ela passa a acreditar, Que não vai ter solução pra vida dela. Queridos, Nós temos que ser motivados pela nossa fé. A fé move o nosso coração. Move o coração de Deus. É movido nos nossos corações. E Deus se agrada. Deus entra e luta a nosso favor. Entenda. Presta atenção. Maior é o que está contigo. Talvez você esteja angustiado, Achando que não vai conseguir. Ah, Eu não vou vencer esta batalha, Missionária. Não vai dar certo. Aos seus olhos, Esse problema é grande demais. E talvez você, Presta atenção, hein? Olha só. Você tem sido afrontado. Tem pessoas que tem te perguntado deste jeito. Presta atenção, Deus falando contigo nesta noite. Você não é crente? Por que você está passando por tudo isso? Você não vai na igreja todo dia? Eu te vejo na igreja. Eu te vejo. Onde está seu Deus? Olha o diabo te afrontando. Olha o inimigo das nossas almas te afrontando. Nessas horas a única coisa Que nós temos que fazer é clamar a Deus. É apresentar a Ele as nossas causas. Ele vai entrar e pelejar. Ele vai entrar e vai lutar. Ele vai entrar E vai derrubar por terra Toda aqueles que nos afrontam. Aleluia. A palavra de Deus hoje No início dessa mensagem foi poderosa. Aleluia. Foi tremenda. Por causa da opressão dos pobres. Por causa do gemido dos necessitados. Deus tem ouvido o teu gemido. Deus tem visto as frontas contra a tua vida. E Ele diz hoje, hein? Ele já disse no início do programa. Me levantarei agora. A tua vitória não é amanhã. A tua vitória não está reservada Para depois da manhã. Ou talvez eu vou mudar a tua história. Um dia eu vou mudar a tua história. Deus diz que Ele está se levantando Hoje. Agora. Nesse exato momento. Eu quero que você receba Da parte de Deus. Aleluias. Glorificada e exaltada É o nome do nosso Deus. Deus é poderoso. Ele faz como quer. Da maneira que quer. E quando Ele quer. Ele age da forma dEle. E esse programa não é para fazer a minha vontade mesmo não. Esse programa aqui. Essa live. É para fazer a vontade do meu Deus. Ele fala o que quiser falar. Doe a quem doer. Aleluias. Glorificada e exaltada é o nome do Senhor. Deus abençoe grandemente. A irmã Margarete já está aí. A irmã Maria do Carmo. Trindade. Amém irmã. Toma posse em nome de Jesus. Porque eu tenho certeza Maria do Carmo. Que Deus já falou contigo nesta noite. Viu. Você foi uma privilegiada. Irmã Geni entrou. Margarete. Aleluia. Glória a Deus. Quem está conosco também é Cristiane Guizardi. Deus abençoe sua vida. Viu Cristiane. Eu acredito. Que seja a tua primeira vez. Por causa da opressão dos pobres. Dos gemidos. Dos necessitados. Presta atenção Cristiane. Deus diz. Me levantarei agora. Ele está se levantando. Por esta tua causa. Viu. Esta tua causa. Que para você não tem jeito. Pode ter certeza que para Deus tem jeito. Ele está se levantando ao teu favor hoje. Eu quero que você toma posse hoje. Ai eu vou pensar. Se eu vou receber. Receba. Em nome de Jesus. Aleluias. Ela está dizendo. Boa noite. Boa noite. Fique à vontade. Segunda a sexta. Às 21 horas. Jesus e eu estamos aqui apresentando essa live. Deus tem uma palavra poderosa aos corações das pessoas. Todas as noites. Aleluia. Irmão Heraldo. Deus abençoe. Irmã Marga. Boa noite. Deus abençoe. A paz do Senhor. A irmã Marga disse. Eu peço oração por mim. Meus filhos Bruno. Camila e Anderson. Irmã Lúcia. Eu creio. Toma o posse. Toma a posse. Irmã Lúcia. Em nome de Jesus. Thelma Fernandes. Ela está lá no Maranhão. Na sintonia desta live. Deus abençoe sua vida. Viu Thelma. Em nome de Jesus. Que você tome posse desta palavra que foi ministrada nesta noite. Aí para a tua vida. Em nome de Jesus. Comece a marcar os teus amigos. Para que outras vidas. Como você está sendo abençoado. Seja abençoado na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Margarete. Marga está dizendo. Fala comigo Senhor. Falou. Viu minha irmã. Toma posse. Em nome de Jesus. Eva Moraes. Ô irmã Cristiane. Seja bem vinda. Minha ex-patroa Miriam. Deus abençoe então a Cristiane poderosamente. Deus é poderoso hein. Mil Silene Moraes. Ela diz. Ora por mim e pela minha família. Nós vamos orar. Daqui a pouquinho. A Margarete Marga. Peça oração pelo meu irmão Luiz Carlos. Vamos orar. Cristiane. Ela peça oração. Clarear caminhos. E eu creio. Que Deus vai clarear os teus caminhos. Viu Cristiane. Em nome de Jesus. Margarete. Peça oração pela minha vida financeira. Tânia Teodoro entrou. Deus abençoe. Vera Regina. Deus abençoe sua vida poderosamente. Em nome de Jesus. Ó você que está do outro lado agora. Eu tenho certeza que Deus falou poderosamente ao seu coração nesta noite. Tenho certeza. Dá um sinal de vida. Deixa teu nome aí. Para que no final desta live eu possa estar intercedendo pela tua vida na autoridade. No nome de Jesus, hein? Toma posse em nome de Jesus. Tem pessoas. Ó. Tem pessoas que sente que a vida dela caminha devagar. Tudo muda devagar. Tudo vai mudando devagar. Outras parece que está subindo no elevador. É tudo muito rápido a mudança na vida dessa pessoa. Mas hoje Deus manda dizer para você. Ó Deus falando com alguém nesta noite. Mais uma vez. Tem pessoas que sobem por elevador. Parece que é por elevador, né? Tudo muda na vida dela. Tem outras que vai tão devagar. Nossa missionária. Eu não sei o que acontece na minha vida. Parece que tudo vai muito devagar. Eu subo um degrau. Quando é daqui a pouquinho eu estou pensando. Tudo vai dar certo. Agora vai mudar. Subiu um degrau. As coisas pioram. E parece que tudo fica ao contrário. Não era para melhorar a missionária. Eu subi um degrau. Vou subir mais um. E assim eu vou subir aos poucos. Ó. Deus manda dizer para você. Você está subindo degrau por degrau. Cada degrau que você tem subido. Deus tem te lapidado. Deus está quebrantando você. Deus está transformando a tua vida. Esse é o motivo de você subir um degrau. E achar que vai ficar melhor. E de repente você sente descendo. Deus está te quebrantando. Deus faz como quer. Sabe o vaso? O vaso na mão do oleiro é assim. Ele pega o vaso. Vai amassando. Vai amassando. Ó o que Deus está fazendo contigo. Presta atenção no que Deus está falando. Vai amassando. Vai amassando. Ali ele vai transformando aquele vaso. Dá uma trincadinha. Não vou ter que fazer de novo. Quebra o vaso. Ó. Desce um degrau. Presta atenção no que Deus está te falando. Desce um degrau. Deus quebra de novo. E ali ele vai fazendo até chegar um vaso perfeito. É o que Deus está fazendo contigo. Então calma. Deus está te quebrantando. Deus está te fazendo um vaso novo nas mãos dele. Tudo vai ser novo na tua vida. Só espere e deixa Deus trabalhar da maneira que ele quer. Aleluias. Juliana Teixeira. Deus abençoe sua vida. Viu Ju. Em nome de Jesus. Irmão Heraldo. Estou assistindo. Deus abençoe sua vida. Irmão Heraldo. A tua família. Eu quero profetizar na vida do Irmão Heraldo. Irmão Lúcia. Nesta noite. Em nome de Jesus. Ó. Escuta só. A tua família é do Senhor Jesus. Viu. A tua família é do Senhor Jesus. Deus tem sua maneira de trabalhar, irmão. Deus está trabalhando. Deus está quebrantando. Deixa Deus fazer da vontade dele. Às vezes pela nossa vontade é pegar assim, ó. Não. Você vai fazer isso. Mas a vontade de Deus é diferente da nossa. Deixa Deus agir, meu irmão. Tu vai ver. Para a glória do nome de Jesus. Aquele que você achava que não tinha jeito. Ah, vai demorar. Deus faz como quer. Aleluia. Toma posse, irmão Heraldo e irmã Lúcia. Em nome de Jesus. Irmã Tânia. A paz do Senhor. Deus abençoe, minha irmã. Grandemente. Cristiane Guizardi. Boa noite, querida Eva. Deus abençoe, Cristiane. Que você todos os dias, segunda a sexta, às 21 horas. Vai dando a paz do Senhor aí, ó. Vai deixando teu oi. Para que eu possa estar orando pela tua vida. Vera Regina. Deus abençoe sua vida, viu, Vera. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor derrame chuvas de bênção sobre o seu lar. Que o Senhor derrame chuvas de bênção aí sobre a tua casa, viu. Ó. Tem momento na sua vida que você tem percebido, viu, Vera. Contenda dentro da tua casa. Às vezes você fala uma coisa, a pessoa entende outra. Às vezes a pessoa fala uma coisa, a outra entende outra. E está causando uma contenda. E você, tudo num momento que está tudo muito bem. Daqui a pouco vira de perna para o alto. Aí você pergunta, mas o que que está acontecendo? O inimigo, ele está tentando colocar confusão dentro da tua casa. Um espírito de contenda. Mas na autoridade do nome de Jesus. Nós vamos estar orando daqui a pouco. E esse espírito maligno vai ter que sair da tua casa. Não porque eu estou mandando. Mas vai ser na autoridade do nome de Jesus, Vera. Receba aí em nome de Jesus. A Geni, a conseguir glória a Deus. A paz do Senhor, irmã Geni. Toma posse em nome de Jesus. Margarete, fala comigo, Senhor. Deus é poderoso. É de Leuza Galvão. De Leuza, Deus abençoe sua vida poderosamente. Tem coisas em nossas vidas que não saem por acaso, é de Leuza. Tem coisas em nossas vidas que saem porque Deus tira. Viu? Tem algo na sua vida que saiu da sua vida e você não entendeu. Foi as mãos de Deus. Deus trabalha como... Deus, ele é um Deus tão diferente de nós. A nossa vontade, às vezes, é fazer assim, tudo certinho. E, às vezes, Deus permite virar uma bagunça para ele ir lá e consertando um por um. Então, fica desta maneira aí, em nome de Jesus, é de Leuza. Tem coisas em nossas vidas que nós não entendemos. Mas vamos ficar sem entender. Vamos só dizer para Deus assim, Deus, trabalha da tua maneira. Trabalha como tu quiser na minha vida. Receber a vontade de Deus é a melhor coisa nas nossas vidas. Aleluia. Irmã Marça, a paz do Senhor, irmã Marça, seu esposo, que Deus abençoe seus filhos, que são uma grande bênção. Irmão Clenal, Deus abençoe poderosamente a sua casa, sua família, irmã Marça, em nome de Jesus. Irmã Lúcia, glória a Deus. Aleluia. A irmã Margarete Marga está dizendo, muda a minha história, a minha vida, Senhor. Ele muda. Ele muda. Ele faz da maneira que ele quer. Ele faz como ele quer. Aleluia. Quem está aqui também conosco, ó. Quem entrou, Regina Santos. Deus abençoe sua vida, Regina. Em nome de Jesus, que você possa mandar a paz do Senhor para a tua mãe, irmã Helena. Para as tuas irmãs, para toda a sua família que eu conheço há anos. Muito pequenininha. Quando nós íamos juntos para a igreja. Me dá tanta saudade daquele tempo, Regina. Você nem imagina. Como eu gostaria de voltar ao tempo atrás. Eu gostaria de voltar a muitas coisas da minha vida. Eu não estaria... Pecar é muito gostoso. Você peca, você erra ali. Você sente prazer naquele pecado. Mas nós temos que tomar cuidado, porque eu vou estar falando aqui um dia desse, sobre as consequências do pecado. Porque pecar é muito gostoso. Mas o ruim é as consequências do nosso pecado. E às vezes nós ficamos velhos e às vezes pagamos consequência dos nossos erros, né? Então isso é tremendo. Um beijo pra você, Regina. Um beijo pra todos vocês aí em nome de Jesus. Irmão Heralda, a paz do Senhor Jesus Cristo. Abençoe esta mulher. Glória a Deus. A irmã Margarete tá dizendo que passo por muita turbulência na minha vida. Mas Deus me sustenta. É só o Deus que nos sustenta. Eu tenho certeza disso, irmã Margarete. Só o Senhor pra segurar nas nossas mãos e nos sustentar. Não fosse o Senhor, não estaríamos aqui. Irmã Eva, eu quero ter a tua mente, Senhor Jesus. Me ensina a crescer mais na fé. É desta maneira, né, irmã Eva? Fazer a vontade do Senhor. Irmã Margarete também tá aqui, ó. Glorificada e exaltada é o nome do Senhor. O Senhor, ela é poderosa. Irmão Janice, a paz do Senhor, minha querida. Deus abençoe grandemente. Irmã Regiane Dias disse, eu recebo. E a irmã Edileuza disse, eu recebo. Então recebe, irmã Edileuza. Sabe? Às vezes tá tudo bagunçado na nossa vida. Sabe por quê? Porque Deus quer colocar no lugar, coisa por coisa. Então ali, sabe? A gente quando quer mudar o guarda-roupa da gente, que é mulher. Pra você colocar roupa nova no seu guarda-roupa, você tem que tirar as roupas velhas primeiro. Enquanto você vê a roupa velha lá, sempre você vai achar que teu guarda-roupa tá cheio de roupa. E nunca vai querer comprar roupa nova. Mas quando você vai lá e esvazia, pega as roupas que você não usa mais e dá e tira tudo. Quando você abrir o guarda-roupa, você fala, não, preciso comprar roupa nova. E Jesus faz isso também nas nossas vidas. A irmã Geni tá dizendo aqui, eu peço oração pra mim e minha família em nome de Jesus. Irmã Margarete, fala a Deus, precisamos ouvir, Deus é poderoso. Rosimeire Anis, a paz do Senhor, um abraço ao presbítero Aelso, a cantora Roseli de Anis, que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. A todos os teus irmãos, que eu não vou falar o nome porque eu não lembro. Especial o irmão Dinho, diz pra ele que eu tenho orado pela vida dele. Deus tem a maneira de trabalhar e tá trabalhando na vida dele, usando as mãos dos médicos, viu? Deus é poderoso. A irmã Janice Bezerra, ela diz, Apolo, meu neto, está aqui do meu lado. Apolo, meu lindo, que Deus abençoe, ó, um beijo pra você. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Coloca na sua cabecinha, você é uma bênção de Deus, tá? Você é um escolhido do Senhor Jesus. Deus tem planos maravilhosos pro teu futuro. Um deles é que você vai ser um grande homem de Deus, tá bom, Apolo? Toma posse em nome de Jesus pra tua vida. E sempre que você olhar no espelho, você lembra, eu sou um escolhido de Deus. Aleluia! Glorificada e exaltada é o nome do Senhor. A irmã Margarete já marcando aqui. Eu glorifico a Deus pela vida, todos vocês que têm marcado os amigos de vocês, porque vocês têm sido canal de bênçãos na vida dele, em nome de Jesus. Peço a vocês que entram no meu canal no YouTube e se inscreva lá, gente. Lá tem um monte de mensagens. Se você assistiu alguma mensagem lá, não esqueça de deixar um... Ó, dá um positivo lá pra mim. Escreve alguma coisa pra mostrar que você passou por lá em nome de Jesus, tá bom? Compartilhe. Vai ser bênção pra vida dos teus amigos aí. Às vezes a gente compartilha... Eu compartilhava, hoje não. Compartilhava cada coisa que não tinha edificação nenhuma. Cada besteira, cada coisa assim, palavrinhas idiotas. Ah, vou compartilhar. Era só compartilhando. Compartilha aquilo que falam de Deus. É a melhor coisa que você compartilha, vai pra todos os teus amigos. Aleluias. Nós vamos estar levantando um clamor a Deus agora. A irmã Janice diz assim, ó. Meu filho vinha sem trabalho há dois anos. Eu orei com você. Olha como Deus é poderoso, hein? Olha, eu gostaria muito de fazer algo com vocês. Que vocês começassem a mandar o testemunho de vocês por e-mail pra mim, pra eu estar lendo o testemunho de vocês aqui no ar. É miriamsousareal.gmail.com Você pode mandar, escrever o que você quiser. Pedidos de oração. Mandar o seu testemunho, a bênção que você alcançou do Senhor. Miriamsousareal. Miriam com N, Souza com Z. Como tá aqui atrás, ó. Miriamsousareal.gmail.com Olha o testemunho da irmã Janice. Meu filho vinha sem trabalho há dois anos. Eu orei com você e no outro dia ele foi chamado pra fazer um bico. Passou uma semana, duas e agora já vai trabalhar mais outra semana. Meu esposo fechou na empresa. Missionária é só bênção. Que sirva de edificação pra vida de vocês que estão confiantes numa porta de emprego aberta. Porque hoje nós vamos estar orando por vários problemas nesta noite. Em nome de Jesus. Obrigada, irmã Janice. Que o nome do Senhor seja glorificado. É o nome de Jesus que merece todo louvor. Porque eu não faço nada. Mas eu agradeço a irmã de ter testemunhado. Porque através do testemunho da irmã. Outros irmãos que estão desempregados. Vão crer que o mesmo Deus que abriu a porta pra irmã Janice. Vai abrir pra vocês em nome de Jesus. A irmã Regina disse amém. Tomamos posse desta palavra. Toma posse, irmã Regina. Deus é poderoso. Maior o que tá na nossa vida do que o que tá no mundão lá fora, viu? A Rosimeira Anice diz a paz, minha irmã. Deus abençoe sua vida, Rosimeira. E você e seu esposo. Em nome do Senhor Jesus. Irmã Lúcia, irmã. Peça oração pra mim. Estou com dor de barriga. Vamos orar. Prepara o copo com água aí. Porque não é a água que vai te curar. Nós vamos pedir pra Jesus abençoar esta água. E quando você tomar, irmã, pra glória do nome de Jesus, você será curada na autoridade do nome do Senhor. Ângela Maria, peça oração por uma porta pro meu filho. Você ouviu o testemunho da irmã Janice, né, irmã Ângela? Então quero que sirva de edificação pra tua vida em nome de Jesus. Ó, você que tá entrando agora. Vai colocando seu nome, seu pedido de oração, seu documento aí, ao lado aí do aparelho, que nós vamos estar orando agora. E eu creio que Deus vai abrir portas nesta noite, em nome de Jesus, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, nós vamos estar orando. Ângela Maria diz pra Deus entrar no meu lar. Desculpa, é que subiu. Pra Deus entrar no meu lar com mudanças, com vitória nos ajudando. Minha irmã, creia. Hoje, Deus já falou com pessoas nesta noite, hoje, que Ele ia apagar a história de vida delas, se vocês prestaram atenção, e escrever uma nova história. Então vocês tomam posse pra vida de vocês nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, Ângela Maria, por toda a minha família. Pra Deus continuar dando livramento ao meu marido e à minha família. Em nome de Jesus, irmã, toma posse. Peço oração pela minha família, irmã Lúcia. Regina, Miriam, a minha mãe Helena está aqui te ouvindo, mandou a paz. Ô irmã Helena, Deus abençoe sua vida poderosamente. Nunca me esqueço do Val, nunca me esqueço da Tica, da Gidenildon. A bênção de Deus, do Cláudio. Que Deus abençoe Samuel, tô lembrando o nome de todo mundo, a Sandra, não posso esquecer. Deus abençoe a vida de todos vocês, espero um dia poder reencontrar vocês aí em nome de Jesus, tá bom? Pra glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Tenho muita saudade de vocês, viu? Muita saudade. Muita saudade quando eu ia mais cedo pra casa de vocês, pra de lá, a gente ir pro culto junto, né? Aquele monte de criança pequena, né, irmã Helena? E aí a gente se enfiava no meio ali, ó. Vão todo mundo junto pra igreja. Glória a Deus. Que Deus abençoe poderosamente. Eu glorifico a Deus pela vida da minha mãe e do meu pai, que está viva até hoje, vai completar 93 anos. Por eles terem ensinado o verdadeiro caminho pra mim. Porque se não fosse minha mãe e meu pai, eu não sei nem onde eu estaria hoje. Mas estou aqui, viva, firme e forte pra glória do nome do Senhor Jesus. Irmã Janaína, Janine, a paz do Senhor. Deus abençoe sua vida, irmã Janaína. Irmã Margarete, Senhor Jesus vai ao encontro do Anderson e faz um milagre. Eu creio. A Janaína diz, ora por mim, pois estou precisando muito de oração. Meu esposo saiu de casa, já tem oito meses. E já está morando com outro e estou muito angustiada. Minha irmã, tem coisas que Deus tira da nossa vida, irmã. Peça pra Deus fazer o querer e a vontade dele. Se for a vontade do Senhor, Deus, seu marido voltar pra tua casa, ele vai voltar, minha irmã. Ainda que ele tenha um ano longe da tua casa. Se não for a vontade do Senhor, o teu marido, ficar fora de casa, minha irmã, Deus traz de volta. Vamos começar a orar e dizer, Senhor, faça tua vontade na minha vida. Em nome de Jesus. Irmão Givanildo Oliveira, Deus abençoe sua vida, irmão Givanildo. Tem compartilhado os meus vídeos. Que o Senhor continue te abençoando. Seja canal de bênção na vida dos teus amigos, meu irmão, em nome de Jesus. Rita Rossi está na sintonia. Rita, Deus abençoe sua vida, viu? Ainda que o diabo fez assim na tua casa, ó. Tentou destruir de tudo quanto é forma. A palavra de Deus nos diz que o ladrão não vem senão pra matar, roubar e destruir. Viu? Mas Jesus manda dizer pra você nesta noite, Rita, em nome de Jesus. Jesus veio pra te dar uma vida em abundância. Não importa a situação que você enxergue, a tua casa. Deus pode fazer a transformação lá dentro. É só você querer. Aleluias. Que Deus abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Cláudia Alves, glória a Deus. Rita Rossi, de Sou do Paraná. Peço oração pelo meu esposo Cláudio. Vida financeira. Vamos orar em nome de Jesus. Peço o livramento do meu filho William Rossi. Deus está no controle, Rita. Deus está trabalhando de uma forma que você nem imagina. Você vai ver o que Deus vai fazer. Sandro da Silva. Marcou Elizabeth aqui. Munho Silva Júnior. Vai marcando os nomes de vocês aí com pedido de oração que nós vamos orar agora. Levantar um clamor ao Senhor. Sandro da Silva Cadrini marcou também. Vamos orar por essas pessoas que estão sendo marcadas aqui em nome de Jesus. O irmão Heraldo diz amém, glória a Deus, eu creio. Toma posse, irmão Heraldo, em nome de Jesus. Mãe Eva, peço oração para o meu marido Everton e para mim. Michele Vando Correia Freitas. A paz do Senhor. Deus abençoe grandemente, Michele, a sua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus. Viu? Munho Silva, ore por mim e minha família. Nós vamos orar, irmão Munhoz. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Michele diz glória a Deus. Edileuza Galvão e família. Nós vamos estar orando agora. Miller, Deus abençoe sua vida. A paz do Senhor, irmã. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida grandemente, Miller. Portas na sua vida estavam fechadas. Eu vou profetizar que portas na tua vida estavam fechadas. Estavam. Não é porta de trabalho que Deus está falando. É porta na tua vida. Eu não sei em que área. Mas Deus nesta noite manda dizer para você. Eu vou abrir porta por porta. Aleluia. Eu vou abrir. Eu vou despedaçar ferrolhos. Eu vou derrubar por terra. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, Miller. Em nome de Jesus. O nome de Jesus será glorificado. Tua vida parece caranguejo. Caranguejo. Anda para trás. Você dá um passo para frente, parece que dá dois para trás. Mas nesta noite Deus diz para você. Eu estou abrindo este caminho para você. Eu estou abrindo aquilo que para você não tinha jeito. Deus está entrando com a solução hoje. Ele já diz desde o início da live. Ele está se levantando hoje. Que você tome posse em nome de Jesus. Aleluias. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Elias Cananéa. Deus abençoe sua vida, Elias. Poderosamente, em nome de Jesus. Adriana Souza. Ore por Cláudio Macedo, em nome de Jesus, para sair da prisão. Nós vamos orar nesta noite, em nome de Jesus. Tá bom? Vamos levantar um clamor ao Senhor agora. A Michele está dizendo, Vando Freitas Ribeiro está no cárcere. Nós vamos orar. Ó, Adriana pediu oração para sair da prisão. Cláudio Macedo está na prisão. A Michele, Vando Freitas, está no cárcere. Eu não entendi se o cárcere que ela disse é na prisão também. Mas nós vamos estar orando. Não importa a prisão que essas pessoas estejam. Seja a prisão mesmo, assim, material, ou seja, prisão espiritual. Nesta noite, Deus tem poder para abrir portas, para libertar da prisão, seja ela qual for. Aleluia, em nome de Jesus. A Michele diz, Minha saúde, estou fazendo tratamento de câncer. Prepara o seu copo com água, Michele. O Deus que nós servimos não é um Deus que cura a gripe. É um Deus que cura a AIDS. É um Deus que cura câncer. É um Deus que cura uma gripinha simples. É um Deus que cura dor de barriga. E é o que Ele vai fazer nesta noite, se você crer. Porque tudo que pedimos em oração, crendo, diz a palavra de Deus, receberemos. Então vamos confiar no poder da oração. E nós vamos orar agora, sem perca de tempo. Deixa eu ver aqui. O Miller está dizendo, ó. Deus acabou de mostrar que Ele estava com as portas fechadas, né? Ele está dizendo, eu recebo em nome de Jesus. Pode receber, Miller. Porque tem portas na tua vida que você vai enxergar. Não vai demorar. Deus vai te mostrar que quando Ele fala, Ele promete, Ele cumpre. Cris Domingues. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, Cris, em nome de Jesus. Tem mais uma pessoa. Elisa Petronilho. Queridos, dê uma visitada no meu canal no YouTube. Acima desse vídeo que vai ficar na minha página no Facebook, tem um link. Acima do vídeo. Tem um link do meu canal no YouTube. Se inscreva no meu canal. Lá tem um monte de mensagens que foram gravadas. Tenho certeza que será edificante para a tua vida. Aproveite e se inscreva no meu canal. Em nome de Jesus. Para que aqueles números que estão lá subam para a glória do nome do Senhor. Elisa Petronilho. Peço oração pela minha vida sentimental. Meu namorado fechou todas as portas para mim. E não quer casar. Aí ele fechou todas as portas. Fique em paz, ô Elisa. Deus vai abrir portas para você nesta noite. Eita! A porta que Deus abre, o seu namorado não vai conseguir fechar. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Toma posse nesta noite na autoridade do nome de Jesus. A Luciane, a parecida Oliveira. Ore pelo meu filho que se encontra privado de sua liberdade. Eu não sei o que significa isso, minha irmã. Não precisa nem explicar. Tá? Caiã, Henrique de Oliveira. Mas nós vamos orar. E Deus vai tirar ele desse calabouço. Porque é um calabouço. Viu, minha irmã? É um cárcere. É um cárcere. E ó, o inimigo colocou ele lá. Eita, Deus! Mas o Senhor Deus diz nesta noite, eu tô trabalhando. Eu tô entrando com providência. Aleluias! Eu vou agir. E você vai ver a minha glória neste lugar. Aleluias! Toma posse em nome de Jesus. Rita Rossi, peço oração pela minha amiga Maria Elza. Está internada com câncer. Opa! Vai pondo o nome de pessoas que estão com câncer. Porque nesta noite já foi muitas pessoas falando. Nós vamos orar no nome de Jesus e o câncer vai ter que sair da vida dessas pessoas. Na autoridade do nome de Jesus. É, Elisa, eu creio em nome de Jesus. Toma posse. A Elisa, ela disse que o namorado dela fechou as portas. Ah, então tá bom. Fica em paz, Elisa. Fica em paz. O dono de tudo tá no controle. Eu recebo em nome de Jesus. Ela disse. Tarciane Silva, amém. Deus abençoe sua vida, viu, Tarciane? Em nome de Jesus, que você possa levantar a tua cabeça e começar a crer. Porque às vezes o inimigo começa a colocar o espírito de derrota na nossa vida. E a gente começa a perder a nossa fé na nossa caminhada. Parece que tudo vai ficando difícil. Até uma oração que a gente faz pra Deus, a gente termina de orar e às vezes se faz aquela pergunta. Será que Deus vai me responder? Tarciane, Deus vai ouvir. A palavra de Deus diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas pra que não possa salvar. Muito menos seus ouvidos tapados pra não poder ouvir, minha querida. Sinta o fortalecimento de Deus na tua vida hoje. Não é amanhã. Ó, Deus diz hoje. Hoje. Toma posse. Em nome de Jesus. Deus é poderoso. Eu vou acabar bebendo a água toda de oração. Deus é maravilhoso. Elias Cananeia. Ela diz, glória, santo, é o nome do Senhor Jesus. Tassiane Silva. Nós vamos orar em nome de Jesus e o Tassiane. Margarete diz, glória a ti, Senhor. Tassiane diz, eu creio no mover de Deus. Pode tomar posse. Pode tomar posse. Ângela Maria. Por Ronaldo, Givaldo, Pedro, Gildo, Gilvã, Marcelino, Milton, Adriano, Laura. Pra Deus entrar com a salvação e cura. Tá entrando nesta noite, Ângela. Em nome de Jesus. Margarete Domingos, Noemi, a minha tia está com câncer. Vai marcando o nome aí, ó. Porque não é eu que vou me responsabilizar. Não, é Jesus. A Tassiane diz, eu estou precisando de uma resposta de Deus na minha vida sentimental. Vamos orar, viu? Luciane Aparecido Oliveira. Eu recebo e creio. Vamos orar agora. Em nome de Jesus. Vamos orar. Eu quero que você feche os teus olhos agora. Vamos estar orando na autoridade do nome de Jesus. E creio que o Senhor está no controle. Prepara esse copo com água. Anderson Silva, pastor. Ore por nós, Vaz. Vamos orar em nome de Jesus. Pastor Anderson. É isso? Deus abençoe sua vida, pastor. Essa luta não é tua, viu? Pode ter certeza. Deus manda dizer para o Senhor nesta noite, nesta peleja que o Senhor está. O Senhor não vai ter que pelejar, não. Para só. Para. Quando Deus fala para, às vezes nós queremos agir com as nossas forças, do nosso jeito. Às vezes a gente vê uma pessoa com determinado pensamento. A gente quer mudar o pensamento daquela pessoa. Nesta noite Deus diz, para tudo. E você vai ver o livramento do Senhor na tua vida. Para tomar posse, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus. Eu não sei qual a guerra. Eu não sei qual a luta. Eu não quero saber porque eu não posso fazer nada. Mas Deus conhece a tua vida. Deus conhece a tua luta. E Ele diz, estou entrando. Aleluia. Estou entrando com providência. Glorificada e exaltada é o nome do Senhor. Fernanda Porto. Glória a Deus. Tenha orado pela tua vida, Fernanda. A vitória é tua. Não desanime. Não pare. Não te espantes. Não deixe o inimigo colocar pensamentos. Não adianta continuar. Não adianta. Esse não adiante do diabo. Já perdeu. Nós somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus. Rita Ross. Quem não me conhece, sou a missionária Miriam. Souza. Estou aqui de segunda a sexta, às 21 horas. Na apresentação desta live, Jesus e eu. A paz, Miriam. Nossa, agora consegui. Está repreendido. Glória a Deus, Fernanda. Em nome de Jesus. Tassiane Silva. Amém. Vamos orar. Feche os teus olhos. Eu senti de não fechar os meus olhos hoje. Vou orar. Vez ou outra, eu vou abrir meu olho. Tá? Não sei porque que Deus tocou grandemente no meu coração. Mas o Senhor sabe de tudo. Vamos orar. Prepare o seu copo com água, peça de roupa, fotografia, documento. Pode colocar aí. Terminando a oração. No nome de Jesus. Você pode participar. O Anderson Silva diz. Eu creio. Toma posse, irmão. Em nome de Jesus. A Fernanda Porto. Obrigada, irmã. Lique. Vamos orar pela tua vida, viu? Parece que tudo dá errado, né, Lique? Parece que tudo está dando errado, não é? Tenta uma coisa. Parece que você pensa. Agora vai andar. Parece que retrocede. Parece que volta pra trás. Parece que tudo dá confusão, dá problema. Mas hoje Deus está repreendendo todo problema, toda situação dentro da tua casa, Lique. Em nome de Jesus. Eu não sei em que área. Eu não sei o que que o Senhor está falando. Mas Deus está dizendo, ó, eu vou trabalhar. Então que você creia, Lique, na autoridade do nome de Jesus, viu? E que esse espírito de confusão, espírito de que você não consegue andar pra frente. Em nome de Jesus. Já caiu por terra. A partir de hoje você vai conseguir andar pra frente. Em nome de Jesus. Vamos orar neste momento. Cris Domingos, oro pelo meu irmão Elias. Vamos orar. Fernanda Porto, oro pelo meu casamento. Tenho orado. Vou continuar orando em nome de Jesus. Vamos orar agora. Feche os teus olhos. O tempo já foi. Senhor meu Deus e meu Pai. Neste momento, Senhor. Eu quero estar repreendendo todo espírito de enfermidade. Nós vamos estar orando por toda qualquer tipo de enfermidade. Seja nos ossos. Seja no sangue. Eita Deus. Seja na barriga. Esses dias Deus curou uma pessoa com dor de barriga. E Deus pode fazer isso hoje. Em nome de Jesus. Seja nos nervos. Seja dores nas... Tem pessoas... Olha. Olha só. Como que Deus é poderoso. Tem uma pessoa que ela tem uma dor de cabeça crônica. Ó. Ela vive a poder de remédio. Essa maldita dor de cabeça não passa. Mas nesta noite. Mas nesta noite. Na autoridade do nome de Jesus, minha irmã. Ela estava pensando até em se medicar. Eu vou ter que tomar um remédio. Minha cabeça está explodindo. Isso é direto. É uma dor que parece que ela não vai conseguir ter paz. Mas hoje em nome de Jesus. Seja quem for essa dor de cabeça. Deus manda dizer que Ele vai repreendendo a autoridade do nome dEle. Senhor. Vai visitando a vida desta pessoa com essa maldita dor de cabeça. Em nome de Jesus eu oro por esta vida. Senhor. Seja nos nervos. Seja nos ossos. Seja na perna. Seja no braço. Onde estiveste a dor. Em nome de Jesus. Vai repreendendo esta enfermidade na autoridade do teu nome, Senhor. Vai colocando as tuas mãos sobre esta doença. Sabe, Senhor. Que ela enraizou. Sabe. Na vida desta pessoa. E essa pessoa tem sofrido. Senhor. Tem se automedicado. E essa maldita dor não passa. Deus vai colocando as tuas mãos agora. Onde essa mulher estiver com dor. Seja na barriga igual a irmã Lúcia. Vai repreendendo a autoridade do teu nome. Porque eu creio. Assim como a irmã Janice testemunhou aqui. Eu vou ver o milagre na vida dessas pessoas. Para a glória do teu nome, Senhor. Vai colocando as tuas mãos. Ó, Deus. Ó. Nós vamos orar agora. Pelos vícios. Para Deus repreender vício. Porque tem pessoas aqui que estão comigo orando agora. E tem pessoas na família dela. Dessa pessoa. Que ela está se afundando no vício. Ó. Ela está. Ela está. Cada dia. E tem pessoas que quando bebe. Ah, está só bebendo um golinho. Socialmente. Daqui a pouco a gente está tomando uma garrafa. E essa pessoa. Ela está vendo. Um da sua família. Se afundando na bebida. Está bebendo. Era um golinho. Agora já não é golinho mais não. Não é latinha. É garrafa. Senhor, em nome de Jesus. Vai visitando. Eu não sei o que é essa pessoa. Quem é essa pessoa. Mas tu sabe. Senhor, em nome de Jesus. Vai visitando esta casa agora. Que está com um da sua família, Senhor. Que está bebendo, Senhor. Que está se viciando, Senhor, no álcool. Vai repreendendo o Espírito, Senhor, do vício. Seja o álcool. Seja a jogatina. Seja a droga. Seja, Senhor. Qualquer tipo de vício. Em nome de Jesus. Vai repreendendo esse vício na vida desta pessoa. Em nome de Jesus. Ó, tem mulheres aí. Que ela está cansada de dormir de madrugada. Porque o marido viciou num tal de jogatina no bar. Deus manda dizer que vai tirar o teu marido de lá, minha irmã. Pode confiar. Deus vai tirar ele da porta deste bar. E você vai glorificar o meu nome. Viu, minha irmã? Não esquece de dar glória e honra ao nome do Senhor. Senhor, vai visitando esta mulher que sofre com esse marido na porta de um bar jogando. Vai repreendendo o espírito de vício. De jogo. Em nome de Jesus. Seja o jogo que for. Vai colocando as tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Que essa pessoa que bebe. Essa pessoa que fuma. Essa pessoa que é viciada em qualquer tipo de vício. Que a partir de hoje, Senhor, até hoje, ela não conseguia ficar sem. Ela já estava tão viciada que ela dizia, eu não consigo ficar sem tomar uma. Senhor, que ela venha sentir nojo desse maldito vício. Seja cigarro, droga, álcool, jogo, seja o que for. Que ele venha sentir nojo. Para a glória do teu nome. Vai trabalhando, repreendendo toda a potestade dentro destes lares. Senhor, vai trabalhando nos casamentos. Vai trabalhando na vida desta pessoa que está com a vida enrolada. Essa mulher que não consegue se libertar. Senhor, esta mulher que diz que o filho está aprisionado. Esta outra mulher que diz que está na prisão. Senhor, pega todos esses pedidos nesta noite, Senhor. Traga a solução segundo a tua vontade, segundo o teu querer. No nome de Jesus eu oro. Oro por essa peça de roupa que está aí agora. Por essa fotografia. Senhor, como tu abriu a porta de emprego para a irmã Janice, Senhor. Para o filho e o esposo dela. Eu creio que tu vai abrir portas de emprego nesta noite. Eu creio em nome de Jesus. Vai trabalhando de uma forma extraordinária nessas vidas. Ó Pai, Senhor, abençoe esse copo com água. Essa mulher que diz que está em tratamento de câncer. Em nome de Jesus. A tua palavra diz haverá algo. Eu vou dizer melhor. Haverá alguma enfermidade impossível para Deus? Não há, Senhor. Nada. Tudo é possível aos seus olhos. Abençoe esse copo com água. Eu creio que quando esta mulher tomar esta água. Esta este maldito vírus. Sei lá eu como chama deste câncer. Em nome de Jesus. Vai ser morto todas as raízes. Para a glória do nome de Jesus. Pai, eu oro e agradeço no teu nome. Obrigada por tudo, Senhor. E graças a Deus. Pode beber de sua água, porque eu já vou beber a minha. Deus abençoe sua vida poderosamente. De segunda a sexta-feira estamos nós aqui, Jesus e eu. Convido você a estar assistindo esta live. Não só assistindo, mas compartilhando o vídeo. E também, marcando os teus amigos. Convidando os teus amigos para estar participando desta live. Em nome do Senhor. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Tenha um final de semana abençoado. Para a glória do nome do Senhor. Que você possa tomar posse desta oração que foi feita nesta noite. Não porque eu orei. Porque eu não posso fazer nada. Mas Jesus, eu tenho certeza que ele operou grandes sinais. Prodígios e maravilha. Porque é bíblico. A palavra de Deus diz. Colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia. E eu creio na autoridade do nome de Jesus. O Robson está aqui, Ladislau. Amém. Vou receber minha bênção hoje. Toma posse, Robson. Pode já dizer. Sair com posse da tua vitória. Adriana. Amém. Eu creio. Alique. Amém. Eu creio. Toma posse, Alique. Para a tua vida. Carlos Alberto. Deus abençoe. Ele diz amém. Glória a Deus. Tarciane Silva. Deus abençoe sua vida. Carlos Alberto. Que Deus abençoe sua vida poderosamente, Carlos Alberto. Em nome de Jesus. Geni Moraes. A Eva está pedindo oração. Já orei. Eu creio que Deus já visitou. Carlos Alberto. Amém. Glória a Deus. Estou na concordância. Em nome de Jesus. Todos os irmãos. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Até a próxima live, se Deus quiser. Divulgue. A nossa live é um culto nos lares. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor. Até a próxima live. Em nome de Jesus. Não esqueça de compartilhar. Marcar o seu amigo aí. O nome do Senhor ser glorificado. Seja um canal de bênção. Fiquem na paz do Senhor.